A seguir, farmácias de Nova Friburgo aderem à campanha Sinal Vermelho para a Violência, que busca ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Mulheres vítimas de violência doméstica que tenham medo, vergonha ou dificuldade em denunciar abusos, agora podem pedir ajuda de forma anônima. Para prestar a queixa é simples, basta desenhar um X na palma da mão, entrar na farmácia, mostrar o sinal para qualquer funcionário. Os profissionais vão entender que se trata de um pedido de socorro e imediatamente vão acionar a polícia. A campanha Sinal Vermelho é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Cerca de 10 mil farmácias em todo o país são parceiras da iniciativa. Em Nova Friburgo, a campanha Laço Branco abraçou a causa. A farmácia acaba sendo um lugar comum que não levanta suspeita. Então, às vezes, aquela mulher que está passando por esse problema de violência doméstica, ela não tem mais contato com o familiar, ela não tem mais contato com amigos próximos, mas ela sai para comprar um remédio para o filho, para ir à farmácia para comprar um shampoo e ali acaba sendo uma alternativa para ela ter esse pedido de socorro. Essa farmácia no centro aderiu à ação. Nós ficamos sabendo através do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos alguns colaboradores que fazem advocacia, na verdade, estudam direito, né? Então, essa informação chegou para nós através dos nossos colaboradores, o que foi muito importante para nós. E, a partir daí, nós começamos a adotar todas as medidas para que pudéssemos estar totalmente à disposição desse belo projeto. Nós estamos totalmente preparados, todos os nossos colaboradores, entendendo a necessidade de participar e estar disponível nesse momento, né? E, assim, não é só por conta da pandemia, né? Isso daí é um caso que tem que ser acompanhado e que tem que ser muito combatido. O objetivo é atingir todas as farmácias do município. E a gente precisa que cada vez mais as farmácias entrem nisso de cabeça. Primeiro, para que aquela mulher que está passando por violência, o seu agressor não fale assim, não, ela quer ir naquela farmácia ali porque ali ela pode ser salva. O ideal é que todas as farmácias entrem, não tem custo. Todas as farmácias que já se cadastraram, é, mostrarem que eles estão, né? Tanto nas redes sociais, quanto na frente da farmácia. A Delegacia da Mulher de Nova Friburgo segue atuando. Entre o dia 1º de março e 21 de julho deste ano, foram realizados 253 procedimentos relativos à violência doméstica contra a mulher. Nesse número, também estão inclusos violência ou ações de periculosidade em face de menores. Em relação às prisões, foram realizadas 10, do dia 14 até o dia 28 de julho. De acordo com a delegada Carla Ferrão, o número de denúncias teve uma queda em relação ao ano passado por conta da pandemia. Ainda que a gente faça um trabalho exaustivo de divulgação, de que as vítimas podem, sim, fazer o registro por telefone ou pela internet, muitas ainda preferem fazer presencialmente e acabam não fazendo porque hoje não estão saindo mais em virtude da pandemia. Muitas vezes, crimes dessa natureza familiar, doméstica, eles ocorrem de forma clandestina, ou seja, sequer têm a presença de testemunhas. Então, é fundamental que a vítima tenha coragem, tenha a iniciativa de denunciar esse agressor. E se nada é feito, pode culminar até em feminicídio. Para os estabelecimentos que tenham interesse em participar, basta entrar em contato por meio do Instagram da Laço Branco ou ligar para o número que aparece no vídeo. É importante que essas mulheres entendam que elas não precisam ter medo. A gente está aqui justamente para essa coisa do acolhimento. A gente precisa que elas saiam dessa situação tão ruim que é essa situação da violência doméstica.